Abertura Abertura Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a chance que temos de crescer e viver, Abertura Construindo a paz, com ar de alegria, preencha a luz de amor. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a chance que temos de crescer e viver, Construindo a paz, com ar de alegria, preencha a luz de amor. Que assim seja. Boa tarde, todos bem? Espero que tenham passado uma ótima semana. Hoje nós vamos cantar uma musiquinha, e essa musiquinha é para dançar com aquelas pessoas que estiverem contigo em casa. Vai ter o sorriso, vai ter o abraço e vai ter a volta, a volta e meia, todos fazendo. Eu te vejo, eu te vejo, como é bom te olhar, um sorriso, um abraço, pra você ficar. Vamos dar a meia, volta, a volta e meia, vamos dar. É um monte de volta, né? Depois que passar a tontura, pode brincar de novo. E a chuvinha? Veio a chuvinha? A chuvinha veio pra molhar as plantinhas, molhar a terra. Chuva que tá, plim, 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 plim. Deve, masinho, plim, plim, plim. Rega as plantinhas, molhar o chão, lava as tristezas do coração. Chuvinha é boa, né? Pra fazer as plantinhas crescerem, as flores florirem. E hoje nós temos alguns amiguinhos que vão nos contar uma historinha. Eles moravam numa floresta, uma floresta muito bonita. E a dona ovelhinha resolveu dar um passeio. E ela estava caminhando e não viu que havia um buraco e caiu. E ela começou a flirta. Socorro, socorro, alguém me ajude. Tinha muitos bichinhos na floresta. Um deles era o tigre, que passou pela ovelhinha. E a ovelhinha disse, socorro, me ajude. Mas o seu tigre respondeu, estou com muita pressa, não posso lhe ajudar. E passou apressado para os seus afazeres. Depois passou o seu elefante. E a dona ovelhinha continuou, socorro, socorro, me ajude, seu elefante. Mas o seu elefante também estava muito atarefado. Sinto muito, dona ovelhinha, não posso parar. E continuou a sua jornada. Aí veio o seu cavalinho. Pocotó, Pocotó, Pocotó. E a dona ovelhinha, socorro, me ajude. E o seu cavalinho disse, me dê sua pata, vou lhe ajudar. E o seu cavalinho conseguiu ajudar a dona ovelhinha e tirou ela do buraco. E os dois foram para casa. E o seu cavalinho disse, eu vou cuidar do seu ferimento. Pois a dona ovelhinha tinha um machucadinho na pata. E o seu cavalinho fez um curativo. Cuidou da dona ovelhinha. Lhe deu um remédio. Lhe deu um alimento. E a dona ovelhinha aos pouquinhos foi melhorando. Até que ela conseguiu voltar para casa. Mas eles ficaram muito bons amigos. Isso que o cavalinho fez foi ter compaixão. Ele foi amigo da dona ovelhinha. Ele socorreu no momento de aflição. Ele fez com ela a caridade. Ele deixou de fazer as suas tarefas para ajudar alguém que estava um pouco mais necessitado. Isso é amizade. Isso é a caridade. Aí a gente pode cantar assim. Com as mãozinhas vou brincar. Lá em cima vou bater. Aos amiguinhos ajudar. Com Jesus vou aprender. Com as mãozinhas vou brincar. Lá em cima vou bater. Aos amiguinhos ajudar. Com Jesus vou aprender. Essa é uma bonita lição que Jesus nos ensina. A caridade. E aí a gente pode cantar um trechinho de outra música. Eu tenho um pensamento muito legal. Isso me leva ao alto astral. Gosto de brincar, de auxiliar. Fico feliz só de pensar. Na caridade, amor. Na fé e esperança. Na humildade e paz. Felicidade é ser criança. Com essa felicidade de criança e com muita caridade nas suas ações, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um beijo. Tudo bem? Como é que passaram a semana? Legal? Que bom. Que bom que está todo mundo bem. Então, olha só. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre caridade. Caridade que vem de todo amor. De todo amor que a gente sente pelo próximo. De todo amor que Jesus veio ensinar para nós. Então, a caridade representa o nosso amor. O quanto a gente pode ajudar aos outros, ao mundo. Então, eu trouxe umas figurinhas para vocês verem. A gente sempre pensa mais nisso. Olha que legal isso aqui, ó. Um ursinho ajudando um esquilo. Como nós ajudando o próximo, às vezes, que não tem comidinha. A gente pensa sempre nisso, né? Ele está dando uma comidinha para o esquilo. Olha que legal. Isso é caridade? Sim, é caridade também. Mas tem outras formas de caridade, sabiam? Olha só. Vou mostrar para vocês. Olha essa figurinha aqui, ó. Pessoal fazendo uma oração. Quando a gente faz uma prece por alguém, é caridade? É, é uma caridade linda. Fazer uma prece, pedir para Deus, para Jesus, para os anjos ajudarem outra pessoa. É muito legal essa caridade. Olha essa aqui, ó. Olha essa figurinha. Uma família compartilhando. Compartilhar com os amigos, com os colegas. Compartilhar o lanche. Compartilhar os brinquedos. Compartilhar é muito bom. É caridade. Olha essa aqui. Crianças cuidando da natureza. Eles estão preocupados com o passarinho que caiu do ninho. Olha só. Todo mundo vai ajudar o passarinho. Então, cuidar da natureza, ajudar é caridade? É, caridade também. Olha isso aqui. Todos os amigos brincando junto. Que lindo, né? Não importa como que é o amigo, o que ele faz. Um bem diferente do outro. Todo mundo brincando junto. Acolhendo, dando as mãos. Super caridade. Muito legal. Olha isso aqui. Todo mundo conversando no parque, trocando ideias, dando atenção uns para os outros. Todo mundo cresce junto, evolui. Olha que legal. Caridade? Sim. Caridade também. Claro. Claro que sim. E tem mais um último exemplo aqui. Uma figura muito legal de caridade. Eu vou mostrar para vocês que é quando a gente ajuda. Ajuda até nas tarefas de casa, né? Olha que legal. Muito caridade, né? Poder ajudar um amigo. Às vezes até não fui eu que fiz, mas eu vou ajudar a limpar. Não fui eu que sujei, mas tudo bem. Eu vou ajudar, não tem problema. Mas não posso fazer só o que é minha culpa, né? Então a gente reconhece os nossos erros, mas também às vezes ajuda outras pessoas a limparem a sua bagunça. Isso é caridade também, né? Então, tá. Desejo a vocês uma ótima semana. Vou deixar um linkzinho de uma musiquinha para vocês aqui embaixo. Para vocês curtirem e se divertirem, tá bom? Uma boa semana. Fiquem com Deus e que Jesus ilumine a todas as famílias. Um beijo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Oi, Jana. Tudo bem? Oi, Fê. Tudo bem comigo e contigo? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos com saudade, né, Fê? Bastante, né? Então, galerinha, hoje nós preparamos uma aulinha para vocês a respeito da caridade. O que é a caridade, quais os tipos de caridade que existem e como Jesus não deixou, quais ensinamentos Jesus não deixou a respeito. Então, a caridade, ela é uma qualidade moral que consiste em ajudar o próximo e sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca por isso, né? E Jesus nos ensinou que o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós devemos ser bons com todas as pessoas, indiferente, ser tolerante, sendo indulgente que significa ser tolerante, com as imperfeições dos outros. Nós devemos ter paciência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Nós já trabalhamos em outros sábados como é importante o perdão. E que a caridade, ela é principalmente o amor ao próximo. E amar ao próximo significa fazer todo o bem que nos é possível, assim como nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, sempre tratar o outro da mesma forma que eu gostaria que o outro me tratasse. Amando e fazendo todo o bem possível. Isso aí. E existem diversas maneiras de praticar a caridade, né? Porque existe a caridade por pensamento, a caridade pelas palavras e pelas ações que nós praticamos na nossa vida. Por pensamento, nós podemos praticar a caridade orando pelas pessoas que não tenham lar, que não tenham alimento. Por palavras, a gente pode, então, pedir, aliás, dar conselhos aos nossos companheiros, né? Dar conselhos, dar uma palavra amiga quando eles necessitam do nosso apoio. E por ações, nós podemos praticar a caridade através da ajuda, ajudar os nossos pais, por exemplo, em casa, né, Fê? A lavar a louça, arrumar a nossa cama. Então, a caridade, ela é o pleno cumprimento da lei de Deus. Nós devemos praticar a caridade com todo o nosso amor, com toda a nossa sinceridade, né? E a caridade, né, Fê? Alguns confundem com a esmola, né? Explica pra nós qual é a diferença entre a esmola e a caridade. É muito comum a gente, até associada a palavra caridade com esmola, né? Não que a esmola, a ajuda que a gente dá pras pessoas não seja importante, porque aquele auxílio é imediato, aquela necessidade, a pessoa precisa de imediato, né? É importante ajudar também de forma material, com comida, com roupa. Mas, como eu disse antes, a caridade, ela tá muito ligada ao amor ao próximo. Então, a esmola, ela vai saciar aquela necessidade imediata. Já a caridade, ela liga o benfeitor ao beneficiado. Ela liga quem ajudou com quem é ajudado. E daí, entra o que a Joana falou, que a caridade existe de várias formas. Por pensamento, por ações e por palavras também. E a gente acaba sendo caridoso quando a gente tem paciência com os nossos próximos, com os nossos amigos. A paciência é uma forma de caridade, né? Indugência. E, assim, nós vamos vendo as diversas formas de caridade que existem. Né, Joana? Isso mesmo. Isso. E a caridade, ela pode ser material, como esse exemplo que a Fê comentou, de ajudar alguém, alguém que te pede um alimento na rua, alguém que te pede uma roupa porque tá frio, né? Agora, essa época, começa a esfriar. Tem pessoas que moram na rua e não tem um agasalho, não tem uma coberta pra se esquentar. Então, esse tipo de caridade é a caridade material. Quando nós damos alguma coisa pra aquele que não tem, pra aquele que necessita. Mas existe também a caridade moral. E essa é muito mais difícil de pôr em prática, né? Essa caridade, ela tá relacionada a nós mesmos. E um exemplo que a gente pode dar da caridade moral é quando nós não guardamos ressentimento com relação ao nosso próximo. Nós já trabalhamos em outros sábados o perdão, né, Fê? Como é importante a gente perdoar. Então, o perdão também é uma forma de caridade. Então, não guardar rancor, ressentimento, tristezas no nosso coração. Isso também é caridade. E é uma caridade moral, né, Fê? E acaba exigindo bem mais de nós, né, essa caridade moral, né? Porque nós não podemos guardar rancor, temos que perdoar. Entendeu por que o outro fez aquilo, por que agiu conosco daquela forma, né? Exatamente. Então, agora nós vamos fazer com vocês uma espécie de dinâmica pra deixar bem claro cada tipo de caridade. Vamos começar aqui. A caridade por pensamento. Eu vou ler uma frase e nós vamos identificar ela. Aqui, ó. Fiz uma prece em silêncio para minha avó que está doente. Então, a prece é o nosso pensamento em conexão com Deus, né? Não são ações e não são palavras. É uma forma caridosa fazer uma prece por alguém que está necessitado, por nós mesmos, por nossos familiares. Isso aí. E eu tenho também um exemplo aqui, ó. Ontem, quando recebi uma ofensa, mantive meus sentimentos em equilíbrio. Também é uma forma de caridade por pensamento, né? A gente não revidar, a gente não brigar, a gente simplesmente para, reflete, pensa, né? Respira fundo, conta até 10, faz o que for necessário, né? Pra manter o equilíbrio. Então, também é uma forma de caridade, uma caridade por pensamento. Nós temos também a caridade por palavra, que é quando nós falamos para as pessoas palavras de conforto. E eu tenho um exemplo aqui, que diz o seguinte, falei para meu pai que ele deve ter esperanças de encontrar um novo emprego. É uma forma de caridade por palavra. Eu estou confortando uma pessoa importante na minha vida, falando para que ela tenha esperanças, para que ela tenha fé, que as coisas vão melhorar. Sim. Eu também tenho um exemplo aqui. Hoje, eu dei um bom conselho. Disse ao meu amigo que não deveria roubar. Então, o conselho, a palavra amiga também é uma forma caridosa, né? E o ouvir, às vezes alguém só quer conversar também, é uma forma de caridade com o outro. Deixá-lo falar, ouvi-lo, né? Sim, com certeza. Então, e tem o outro tipo de caridade, que é a caridade por ações. Mas, as ações propriamente ditas. Aqui também entra a caridade material, né? Também é uma ação. E um outro exemplo aqui, ajudei uma velhinha a atravessar a rua. É uma ação caridosa essa. Uhum. E o meu exemplo aqui fala, dei alimento a um necessitado que bateu na minha porta. Também é uma forma de caridade. ajudar aquele que necessita naquele momento de maior dificuldade pra ele. Então, né, esses exemplos nos trazem, nos mostram que a caridade, ela pode ser praticada de diversas maneiras, e que nós temos que nos esforçarmos, né, o tempo inteiro, pra nos colocarmos, então, nessa situação de praticar a caridade, de ajudar o nosso próximo, né, Fê? Era isso que nós tínhamos pra hoje, né, Jana? Aqui embaixo vai ficar o link de uma historinha que nós gostaríamos que vocês assistissem, né? Ela fala sobre a caridade. É uma historinha muito bonita. E tem também uma musiquinha, né, Fê? Tem. Um vídeo legal. Então tá. Um beijo pra todos vocês, tenham todos um bom final de semana, aproveitem bastante, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Hum, um beijo pra todos. Beijão, bom fim de semana, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.